Não é feitiçaria, é tecnologia! Tinha uma propaganda muito antiga da tiazinha, pra quem lembra, certo? Nesse vídeo eu vou fazer uma introdução ao tópico de mágica, o que significaria? Bom, mágica não é nada mais nada menos que o controle de energias, que é o controle da realidade. Pode parecer absurdo hoje, mas muitas coisas que seriam consideradas mágicas no passado, hoje são consideradas tecnologia. Deixa eu dar um exemplo. No passado alguém pensou, nossa, imagina que interessante seria se eu conseguisse controlar a eletricidade com minha mão. Imagina que poderes eu teria. Hoje qualquer pessoa pode comprar um taser e passar milhares de volts numa pessoa. Exatamente com as próprias mãos. Tem o fogo, você pode voar por países. Existem vários exemplos de controles de energia, que no passado as pessoas acharam que era um absurdo, que é coisa de bruxo, que é coisa de feiticeiro, que hoje não passa de tecnologia. Imagina que com o celular você se comunica com pessoas do outro lado do mundo. Ah, telepatia! Então, mágica é o controle de energias. Existem muitas outras formas de controlar energia, que não são especificadamente tecnologia. Por exemplo, existe a energia, a mágica de sexo, existe a mágica memética, existe a mágica de caos. Tudo isso lida com formas de energia. Existe mágica boa, existe mágica ruim. Então, por exemplo, existem o efeito placebo, muitas vezes, de magia branca, em que uma pessoa entra numa religião, começa a pedir para o Deus por cura e por cura, ela acredita que vai ser curada e, eventualmente, ela é curada por um efeito placebo. Isso pode ser também considerado uma mágica branca. Você pode também amaldiçoar uma pessoa, essa pessoa passa a acreditar que ela está amaldiçoada. Isso também é uma forma de energia, de controle de energia, uma forma de magia ruim, uma magia negra. Então, essa é uma explicação, uma introdução ao tópico de mágicas. Eu vou falar mais especificamente da mente cada no futuro. Mas, para vocês entenderem que mágica é nada mais nada menos que o controle de energias, que é, portanto, controle de pessoas e de realidade. Então, mágica pode ser muitas vezes confundido também com tecnologia, visto que ambas lidam com a mesma coisa. Então, obrigado a todos, se inscrevam, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau.